Fora! 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 Porque esse inferno não saiu! O que vai acontecer? Segura a mão do teu irmão aí! Porque esse inferno não saiu, igreja! Essa é a igreja de Cristo! Quando eu cantar, a igreja! Fica ligado, crente! A igreja! Fica ligado! A igreja! Toca esse inferno não saiu! Você vai fazer o pé! Você vai tirar o pé do chão e vai pisar! E vai passar por cima! Você vai passar por cima da tua infernidade! Você vai passar por cima daquele que te persegue! Que essa é a igreja! Você vai passar por cima da sua igreja! Vamos lá! Porque esse inferno não saiu! Porque esse inferno não saiu! O que vai acontecer? Esta é a igreja da minha chapa! Vai passar por cima da sua igreja! Vai passar por cima da sua igreja! É bom! Pode passar por cima da sua igreja! Está melhor me förope! A igreja das suas igrejas! Você vai passar por cima da sua igreja! Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! A igreja vai passar! A igreja vai passar! A igreja vai passar! A igreja vai passar!